Fala, Cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vídeo de hoje, esse vídeo que tá passando aí na tela, são imagens de um WhatsApp onde um cara roubou o celular da namorada ou coisa assim e viu um conteúdo e decidiu ajudar, né? Olha só como o cara, um ladrão gente boa, como tá descrito ali na legenda. Vamos ler aqui e depois vamos comentar a respeito, né? Então o que tá escrito ali é salve, irmão, né? Aí você vê, né? Parceria, irmandade, homens e homens, né? Homens univos, né? Salve, irmão! Aí o cara manda um ponto de divulgação e pergunta Pô, roubou o celular da minha mina e ainda vem me mandar salve? Resolveu devolver? Aí o cara falou ali, ó, esquece o celular, irmão. Perdeu! O papo que eu vou te dar é outro. Fica ligado, tua mina tá te traindo. Aí o outro, né? Já muda a conversa. É sério? Tô falando, irmão. Se liga. Conhece um tal de Jonas? Puts, mano. É o professor de Pilates dela. É esse o cara. Se encontraram ontem. Não acredito nisso, mano. Ainda sou eu que pago Pilates dela. É, irmão. Sei como é. Já levei gaia. Até o ladrão, viu? Até o Zé Droim aí, né? Se dá mal. Fiquem tranquilos, né? Que o profano feminino é distribuído pra todos, né? Pelo visto... Continuando ali, né? É, irmão. Sei como é. Já levei gaia. E pelo visto faz uma cota que tá rolando. Pior que ela já vai no Pilates vai fazer um ano mesmo. Eu tava estranhando que ela sempre tava demorando pra voltar. Tá fazendo tudo de palhaço, pô. Tem amiga dela que já sabe. Óbvio. Sempre tem. Não dá pra acreditar, mano. Muito obrigado por avisar. Nós é ladrão, mas nós tem honra, rapaz. Tamo junto. Agora, tem como tá mandando um pix pra fortalecer? Claro, irmão. Tá precisando de quanto? Enfim, né? E termina a conversa. Não sei se de fato rolou o pix aí. Enfim. Até mesmo essas conversas, né? Por exemplo, essas histórias. De Reddit, essas coisas. Muitas delas são montadas, né? Muitas delas não são verdadeiras. Nem tô dizendo que é o caso dessa daí. Mas não duvidaria, tá? Principalmente porque provavelmente se eu tivesse diante de uma fofoca dessa, né? De uma pessoa desconhecida. Eu ia contar. Ia... Então... Nesse perfil de anônimo total, né? O cara tá ali com o celular V, imagina. Você pensa, pô, eu já passei por isso. Isso é muito chato. Eu vou avisar o cara, já que eu sou um cara de fora, né? Talvez eu não faria dessa forma. Faria de uma forma diferente. Mas... Daria o aviso, sim. Eu... Nessa aqui, pode me chamar de cagueta. Porque eu iria caguetar numa boa, tranquilo. Sem problema nenhum. Tá? Porque o que eu não gosto é de ver homem sendo passado pra trás. E é por isso que eu faço esse trabalho, inclusive, né? Então, por isso que eu tô aqui sempre tentando ajudar ao máximo vocês. Pra vocês não serem feitos de otário. Eu até já citei num vídeo. Era um dos primeiros vídeos aqui do canal. E eu fiz uma relação, inclusive, com o trabalho do Rafael Aires, né? Que usa o termo otário com certa frequência. Em que eu falava, né? Que esses conteúdos, eles tinham... Acho que em primeiro lugar, eu acho que a grande lição era você não ser feito de trouxa. Ser feito de otário. E tá aí. Um bom exemplo, né? O cara, ele estava sendo feito de otário. E o outro foi, ajudou, abriu os olhos, despertou ele pra uma verdade. Que ele tava desconfiado, ele tava com alguma dúvida. Mas continuou ali, né? Do lado da parceira. Porque, no final das contas, ela tava apenas fazendo um pilates aí, né? E você viu que esse pilates tava muito bem feito. Até demais, né? Nem sei pra que que serve pilates direito. Eu sei que deve ser tipo... Olha, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é tipo yoga, né? Essas coisas. É mais pra relaxar o corpo. Você, né? Enfim, deve ser algo assim. Então, ela tava bem relaxada. Bem tranquila, bem zen. Ela devia chegar em casa tão tranquila, mas tão tranquila que ela nem sequer olhava pro namorado direito. Não dava muita atenção pra ele. Não dava mais nada. Porque já tava cansada, né? A gente entende. E esses sinais, são sinais que você deve realmente prestar muita atenção. Olhar com carinho, né? Olhar com atenção. Por que que ela tá tão assim? Por que que ela tá agindo diferente? Por que que ela tá estranha? Começar a notar esses detalhes. Apontar esses detalhes, se for o caso. E se você achar que não deve apontar, prestar mais atenção no sentido de uma investigação detalhada. Não vale a pena você entrar num relacionamento ou permanecer num relacionamento e que a pessoa não te respeita e, por consequência, tá procurando outro aí, né? É muito triste, principalmente pro homem, eu diria, perceber uma traição. E por que que eu falo principalmente pro homem? A traição, ela é ruim dos dois lados, obviamente. Mas o homem, ele tem uma expectativa ainda maior sobre a exclusividade da sua parceira. Principalmente se ele investe, como aparece seu caso aí, né? Provavelmente ele era um provedor, porque ele tava pagando a aula de pilates dela. E assim, se você divide as contas e tal, dificilmente o homem vai lá e vai pagar pilates pra alguém. Ela que decida as coisas a mais, as coisas bônus da vida dela, né? Se há uma divisão nesse sentido. Então, provavelmente, ele devia bancar ela inteira, bancar tudo. Não só a aula de pilates, bancar a vida dela. E, então, em geral, esse cara, ele no mínimo espera fidelidade. No mínimo, isso é o mínimo do mínimo, né? E esse tratamento, hoje, até isso, tem sido algo que muitas delas não querem entregar. Nem mesmo fidelidade, exclusividade, né? Já pra mulher, se ela tá nessa mesma configuração e o cara trai, eu acho que o principal ponto é emocional. É a questão afetiva. Ele não gosta mais de mim, ele não me ama mais, né? Ele prefere ir com outra, né? É uma questão física e emocional, né? Aquela coisa que bate nesse sentido. Então, pro homem, é pior, porque envolve, além da questão emocional e física, tem esse fator também, esse fator de que haveria uma troca e ele saiu perdendo, né? Então, acaba tendo um impacto maior, tá? Além do que, a gente já citou questões de pré-seleção e etc, que as mulheres valorizam. Tem até um vídeo que eu vou fazer um react também, já deixei separado, que eu vou abrir esse tema, né? De que pra elas, desde que você não execute, né? Se você é um cara que é disputado, que várias querem, várias têm interesse, né? Você acaba sendo mais valorizado. Então, quando você efetua a traição, é ruim pra ela, óbvio, mas tem esse fator também, esse fator que pode ser que ela até perdoe, muito em função de entender que tá diante de um homem destacado, de um homem de valor. É óbvio que eu não tô valorizando isso, nem levantando bola, apenas eu tenho que falar o fato. O fato é esse, uma das razões que faz com que as mulheres perdoem mais traições envolve justamente isso, de que no fim, isso é só um exemplo de pré-seleção. Então, por mais que ela ficou emocionalmente abalada, preferia não saber e tudo mais, assim que ela descobre, né? Muitas vão terminar, óbvio, porque vão querer se respeitar em primeiro lugar, e é o correto a se fazer, não tô dizendo que não é, mas muitas perdoam muito em função disso, tá? Então, o homem perdoa geralmente por escassez, porque ele pensa que não vai conseguir coisa melhor, e é isso, e é o que ele tem pra hoje, se ele terminar com ela, não vai conseguir mais ninguém. Outros não terminam porque querem continuar tendo acesso a filhos e tal, né? No caso de antigamente também tinha uma questão da configuração, a mulher, ela vai perdoar o cara porque é ele que banca a vida dela inteira, ela não quer voltar pra casa dos pais, ela quer continuar ali, né? Enfim, cada um tem um motivo, cada um tem uma razão, às vezes razões mais técnicas do que emocionais, mas quando vai pro lado emocional, a mulher, ela perdoa em função muitas vezes disso, em função de que o homem, no fim, ele não ficou tão prejudicado assim aos olhos dela, às vezes até deu uma melhorada nesse aspecto, pelo menos. Ela vai enxergá-lo como um cara mais destacado, um cara que é pré-selecionado e que tem outras de olho, né? É como funciona a mente de muitas, tá? Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, volto a dizer. Mas enfim, em todo caso, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, a sua inscrição, o seu comentário, tem interesse em divulgar seu produto e serviço, entre em contato comigo no WhatsApp, assim como se você tiver aí alguma situação curiosa, como esse caso aí pra contar, e que eu possa revelar aqui, fazer uma leitura aí da sua história, também pode mandar lá no WhatsApp qualquer coisa, tá? Lembrando, né? Manda ali e tal, o texto. Ó, vamos mandar um texto aqui, já manda o texto direitinho, tudo certinho, tá? Se você tem interesse em consultoria ou coisa diferente, aí você conversa comigo, beleza? Mas é isso com a Boys. Tamo junto e até a próxima. Sous-titrage ST' 501 Amém.